Olá para você que acompanha o programa Esporte Motor, a gente chega para a edição dessa semana recheada de rali de velocidade. Para começar o programa nós vamos falar da quarta etapa do Campeonato Paranaense de Rali, realizada no final do mês de setembro e que teve inclusive gaúchos e erechinenses na disputa. Na tela a reportagem para você a partir de agora. Em um formato mais curto, o Rali Sprint Balsanova foi uma experiência para a organização, pilotos, equipes e até mesmo prefeitura local. Mas se depender destes, Balsanova entrou para o calendário do Rali Paranaense. Realizado no final de setembro, o Rali Sprint Balsanova valeu como a quarta etapa do Campeonato Paranaense de Rali. O termo Sprint é utilizado para provas mais curtas ou experimentais, mas pelo parecer de todos os envolvidos foi considerada como uma grande prova. Foram duas especiais, a primeira com 12 km de extensão e a segunda com 6 km. Cada uma das provas especiais foi percorrida três vezes, somando 54 km de trechos cronometrados. Até a semana do Rali, o clima estava seco, mas na sexta-feira, São Pedro mandou água, gerando uma dificuldade a mais para pilotos e navegadores que fizeram todas as passadas com chuva. Na categoria RC2, para carros de tração integral e mais de 300 cv de potência, a dupla gaúcha Alexandre Figueiredo e Vinícius Avieruca, com o Citroën DS3 Maxi Rali, garantiu a primeira colocação da prova, assumindo assim também a liderança do campeonato. Thiago La Roça, que nessa prova andou com Maurício Neves como navegador, ficou com a segunda colocação na prova e subiu para a segunda posição no campeonato. Entre os carros 1.6 preparados, categoria RC4, o ex-navegador Laércio Reginato, que estreou como piloto, ficou com a vitória ao lado de Alanda Rosa, com o Peugeot 206. Já na categoria de base, a RC5, Teco de Castro e Murilo Recalve venceram a prova com o Peugeot 207, subindo para a segunda colocação no campeonato. A liderança ainda está com a dupla Marcos Tokarski e Cana Ribeiro, que nesta prova ficaram com o segundo lugar. No campeonato paranaense de rali, carros clássicos ou sem homologação, tem uma categoria específica chamada RCC. Nesta, quem venceu foi a dupla Luiz Gustavo Loepper e Guilherme Olandowski, com o Peugeot 205. E na primeira edição da categoria Baja, Henrique Martins cravou o melhor tempo em todas as especiais com o seu UTV. No campeonato, a classificação tem na RC2, categoria dos 4x4, Alexandre Figueiredo e Vinícius Javieruca na liderança com 66 pontos, seguidos por Thiago La Roça e Maurício Neves com 57, e Paulo Nobre e Gabriel Morales na terceira posição com 54 pontos. Na RC4, Maurício Neves e Leandro Ferrarini lideram com 55 pontos, Felipe Marra e Thiago Sternac tem 36, Laércio Reginato. Na RC4, Maurício Neves e Leandro Ferrarini lideram com 55 pontos, Felipe Marra e Thiago Sternac tem 36, Laércio Reginato e Alan da Roça estão em terceiro com 28 pontos. Finalmente, na categoria RC5, a liderança de Marcos Tokarski e Cana Ribeiro com 62 pontos, Hamilton De Castro e Murilo Recalve estão em segundo lugar com 55 pontos, Percy Ultman e Juca Zerbinato ocupam a terceira colocação com 44 pontos. Leandro Ferrarini lideram com 57 pontos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Do Paraná para a Espanha, a gente acompanha a partir de agora a 11ª etapa do Campeonato Mundial de Rali de Velocidade. Prova da Catalunha disputada em meio a toda a disputa que está acontecendo politicamente na Catalunha, envolvendo toda a parte política. Mas mesmo assim, a prova do Campeonato Mundial foi realizada e teve vitória inédita com a Citroën no alto do pódio. Crismic conseguiu na Catalunha, Espanha, um triunfo inequívoco que serve de incentivo para o momento não tão bom que a Citroën o fez passar nos últimos meses. Com a passagem para os pisos integralmente em asfalto na segunda etapa da 11ª etapa do Campeonato Mundial de Rali, o WRC, Mickey saltou para a liderança e não mais largou até o final da prova, somando ainda os pontos de um segundo lugar no Power Stage. Sebastião Ogier garantiu o segundo lugar à frente de Otanek, fato que lhe permitiu ficar muito próximo do título de pilotos e garante ainda a Ford o título de construtores a duas provas do final da temporada. A Hyundai teve mais um rali para esquecer com Thierry Neville a desistir no terceiro dia com um toque que quebrou as frágeis suspensões do carro construído na Alemanha. Ainda na segunda etapa, Sordo e Mikkelsen tinham desistido por uma situação semelhante. Sordo salvou a marca sul-coreana ao vencer o Power Stage numa prova que foi a melhor que o espanhol efetuou nos últimos tempos. Juho Haninen foi o melhor dos Toyota na quinta colocação, depois de um rali que terá sido o melhor do piloto finlandês desde que está na Toyota. Haninen conduziu o único Yadis a terminar a prova na Espanha. Matt Osterberg conseguiu colocar o Ford Fiesta no sexto lugar à frente de Stéphane Lefebvre. No WRC2, Stimo Sunini venceu a frente de Jean Copec, que foi prejudicado pela poeira da primeira etapa da prova da Espanha. Muitos imaginavam que com a saída do time oficial da Volkswagen, o francês Sebastian Augier não teria mais chances de brigar por título no Mundial da WRC. Ele que foi campeão nos últimos quatro anos. A expectativa é que na time da M Sport, Augier passaria abatido. Mas não é isso que aconteceu. Augier levou novamente a M Sport ao pódio após alguns anos e mais que isso, a duas etapas do fim da temporada está muito bem colocado na briga pelo título de 2017. Augier chegou em segundo na Espanha, no Rally da Cataluña, no último final de semana atrás de Chris Mick e da Citroën. Mas estar no pódio significou pontuar para o francês. Agora, Augier tem mais de 30 pontos de vantagem sobre o companheiro de time, Otanek. Há duas etapas do fim, ele nem precisa mais vencer e poderá ser campeão já na próxima etapa, o Rally da Inglaterra, que acontece entre os dias 26 e 29 de Stéphane. Tchau! 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 A gente conferiu aí então o Campeonato Paranaense e o Campeonato Mundial de Rally de Velocidade. Neste final de semana acontece a sexta etapa do Campeonato Brasileiro e é claro, a equipe do programa Esporte Motor estará em loco fazendo a cobertura e trazendo todas as informações para você no programa da próxima semana. O Esporte Motor dessa semana fica por aqui, até a semana que vem, um grande abraço, até lá! O mais puro chimarrão pra regar a tradição, vem da terra da amizade pra aquecer o coração. O amargo saboroso dessa vida que alimenta nossa alma e mata a sede todo dia. Aqui no sul, chimarrão é tradição e erva mate é cristalina. O melhor chimarrão, 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 mais puro chimarrão é erva mate cristalina. O melhor chimarrão, chimarrão é cristalina. O mais puro chimarrão, erva mate cristalina. AutoCAD AutoCenter, trilhe seu caminho com segurança. Por isso, o melhor para seu carro, você encontra na AutoCAD AutoCenter, na 7 de setembro, em frente à URI. Fone 3321-5801.